O que é o Jair? O que? É o Jair, Bora! Nossa esperança, lua lá Bom Brasil, criança E a nossa estrela O Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela Primeiro eu quero cumprimentar cada companheiro cada companheira que está aqui atrás que tiveram um papel importante nessa campanha